Palavras isoladas, por si só, contêm uma energia muito distinta e podem, por sua vez, ser usadas para ajustar de maneira muito simples a sua própria vibração. Apenas fazendo uma pausa, dizendo uma palavra e sentindo sua energia única, você poderá desfrutar das propriedades daquela palavra específica. Por exemplo, se você estiver estressado, você pode simplesmente dizer com sua voz interior a palavra calma, repetindo-a quantas vezes quiser, e sentir essa energia tomar conta de você. Então, quais palavras de energia você gostaria de sentir hoje? Que tal amor, alegria, aceitação, paz, harmonia, facilidade, prosperidade, magia? Experimente e você ficará surpreso com a rapidez com que poderá mudar seu próprio estado energético. Se você pensar nisso um passo adiante, começará a ver o quão importante é realmente o seu diálogo interno. Escolher suas palavras realmente significa escolher seu estado energético. E é aí que começam todas as formas de manifestação. Arcanjo Gabriel